Fala galera Andrade Combate na área Olha o barulho aí E eu tô aqui ó, tô no stand, tô com o Marquinho E a gente preparou aqui um basicão Pra gente explicar um pouco Sobre essa questão do offset, holdover Como que a gente prepara nossos fuzis Nossa máquina e a zeragem com o Red Dot, beleza? Então se liga aí que vai vir bastante coisa interessante Pra você poder acompanhar Dá um alô aí Marquinho Fala galera, então vamos lá A gente começou a disparar, você vai dar uma olhada no alvo Então a gente começou 5 jardas, 10 jardas 15 e 20 jardas, beleza? 3 tiros pra cada ponto de impacto Beleza? E a gente fez isso no freehand, ou seja Sem ter ponto de apoio Foi base livre Em pé, sem apoio Então agora vamos lá que a gente vai explicar isso aqui pra você Galera, esse aqui Foi o meu alvo Beleza? Então o Marquinho já escreveu Convento com o alvo balançando Olha só como é que tá Olha lá, tira a mão aí Marquinho Vamos ver o que vai estar balançando aí Vamos mostrar pra galera Vai bater o vento, olha como é que balança lá os alvos E é isso irmão Então vamos aqui Esse aqui é o meu alvo Beleza? Então foram 3 tiros pra cada bolinha Então olha a diferença A gente podia fazer uma linha aqui assim Marquinho Pra você ter o mais Tá mexendo aí Te atrapalhando no desenho Galera, vamos lá Eu tenho aqui ó Primeiro tiro 5 jardas Então aqui tem 3 tiros Tem 2 furos aí Mas são 3 Beleza? Olha o Marquinho desenhando lá o olho do Andrade Tinha que pintar isso aí de azul Então tá lá Ponto de mira Ponto de mira Vamos lá que o Marquinho é danado no desenho Impacto Inglês e português Inglês e português Ó Então a gente teve uma variação de quase 3 polegadas Pode se dizer? Isso 3 A diferença pra 10 Quase nada Galera Há 5 jardas Há 15 jardas Eu, o Andrade Já tô começando Tô tendo que usar óculos pra perto Já tem coisa que tá embaçando pra longe É muito pequenininho É muito pequenininho esse ponto aí galera Então olha só Eu particularmente Não tava nem enxergando Tu vê que a bolinha que o Marquinho pintou Ele é quase o tamanho do furo De um disparo de 5,5,6 Da passagem do projétil ali Então olha só Eu já não tava vendo essa bolinha Então eu tava indo meio que no instinto aqui Sabia mais ou menos a diferença Do que eu memorizei de perto E aí fui Os tiros começaram a ir um pouco pra direita Isso aqui foi variação Minha De cegueta Já Ficando velhinho né moleque Falcão de perna branca Então aqui ó Já foi meio que no instinto Um escorregou O outro veio pra cá E quando chegou a 20 Dois tiros entraram agrupados aqui E um também deu uma escorregada Mas aqui dá pra você ter uma ideia O Marquinho já é moleque garoto Moleque novo E aí ele veio pra cá E vamos ver o alvo dele ó Caguei esse né Ó Ele deu uma diarreia mental aqui Uma pane de cérebro Marquinho Tá rindo safado aí Esse foi um gatilho que Mas vai lá Marquinho Explica aí pra galera aí ó Uma coisa o meu é Obviamente depende do zero Depende da altura do Ah e as tuas máquinas Estão zeradas pra 50 a 200 Exato Então beleza Teoricamente essas Estão todas zeradas A cima tá mais Perfeitamente zerada né O zero que a gente tá usando É 50 a 200 Ou seja O meu ponto de impacto Que seria o olho do Andrade aqui O olho que eu tô olhando E aqui seria o ponto de impacto Eles se conectam A 50 jardas Então teoricamente Se eu tiver aqui 50 jardas Onde eu mirar É onde a munição iria Basicamente essa é a teoria Então por exemplo A do Andrade aqui A 20 a 50 jardas Ela vai estar exatamente igual Essa é a teoria Vai cruzar aqui o impacto Galera ó O impacto com o olho Então quando chegasse lá No 50 A gente ia ter O O zero Ou seja Pegando exatamente na mosca Vamos dizer assim né Esse é o olho Tá É azul tá gente Azul Aqui tá o ponto de mira Que é o olho dele Então vamos seguir aqui Aqui seria o 5 jaros O ponto de mira Seria esses pontos aqui Tá gente Então esse ponto preto Seria os menos pontos pretos Que vocês estão vendo aqui Tá Podemos dizer que abaixo de 50 O projeto tá subindo Exato Então aí por exemplo Aqui seria o ponto de impacto Ponto de impacto Ponto de impacto Ponto de impacto né E aí a 50 Quando você fazer a bolinha Quando você fazer a bolinha 50 aqui Esse ponto de impacto Ele encostar Com Acima disso Ele vai Pra cima Ele vai subir né Então se a linha continua aqui Esse projeto vai subir A 100 jardas né A 100 Tá aqui Ou seja E aí depois ele vai baixar Teoricamente essa diferença Que deu pra baixo aqui Vai tá dando pra cima E lá em 200 Eles se cruzam novamente Exato Não é isso? Exato Essa é a teoria Mas obviamente Você tem que fazer Na prática Talvez que dá certo né Câmera aqui Galera Então é isso Dando uma explicação Bem básica Pra você entender A bem da verdade A galera discute muito Cabelo em ovo Discutindo o sexo dos anjos Se você entender isso aqui No teu fuzil Irmão Você tá pronto Pra atirar No que você quiser Você vai Ah eu tô Tô com pouca distância Já sabe O que você precisa calcular Tá longe Preciso Tu já sabe Se vai bater pra cima Ou pra baixo E galera E por que discutir Sexo dos anjos Se a gente pensar Num tórax humanoide Três polegadas pra cima De onde você olhou Três polegadas pra baixo De onde você olhou Irmão Irmão tá dentro Vai resolver a tua vida Teu problema E você vai conseguir Se defender perfeitamente É isso Não tem um zero Certo ou errado Não tem um zero Melhor ou pior É dependendo da sua situação Caçador Caque Atirador esportivo Operador Aí você vai fazer o zero Conforme o que você Vai atirar Ou seja O mais fácil O mais básico De você entender Isso aí é o seguinte Entenda o seu fuzil Não vai Não vai a base Do outro cara Entenda o seu fuzil E zero Como você quiser utilizar Aonde você vai utilizar É isso Por exemplo Como o Marquinhos falou O padrão dos caçadores Aqui nos Estados Unidos O padrão Tá galera Mas vai ter aquele Que faz o dele Do jeito dele Mas em geral Os caras Não zeroam 50 200 Os caras marcam O zero a 100 E deu Porque ele sabe O tiro que ele vai dar De acordo com o animal Que se apresenta A distância O terreno E aí ele já sabe O que ele precisa fazer Sem precisar ficar Calculando muito Para baixo Ou para cima Beleza? Então é isso Acompanha a nossa rede Acompanha o canal Red Nining A Combat Avante no reino Forward in the kingdom Hey!